Olá, hoje eu vim apresentar para vocês um produto magnífico, top, maravilhoso, da Forever Living, que é o ômega 3, o melhor ômega 3 do mundo, tá? Aqui você vai encontrar 120 cápsulas, tá? Não é essas são as cápsulas muito boas de você ingerir, que vai trazer um benefício para a sua saúde incrível, vai te deixar com a vida mais saudável. Ele é um suplemento nutricional à base de vitamina E, óleo de peixe e óleo de lua. Ele também contém outros gráficos do tipo ômega 3, EPA, DH, obtidos de peixes de água fria, tá? É um ômega 3 que reduz os níveis de colesterol. Se você estiver com problemas de colesterol, experimente esse ômega 3, tá? Ele reduz os níveis de colesterol, ele reduz os níveis de triglicerídeos, ele melhora a circulação sanguínea, dissolve os coágulos, previne o infarto, derrames e até diabetes. E se você já tem diabetes, aí que você tem que usar ele mesmo, porque ele controla os níveis de açúcar no seu sangue. Além disso, ajuda em artrite, pressão arterial, dificuldades de aprendizado com a memória e até problemas que você tenha ou possa ter, tenha adquirido aí na sua pele. É simplesmente um produto incrível, maravilhoso, sensacional. Afirmo com você, com toda certeza, é o melhor ômega 3 do mundo. Eu indico e tomo esse produto sem medo e fez toda a diferença na minha vida, na minha saúde, no meu bem-estar. Então, não perca tempo. Adquira você também, sinta a diferença na sua vida, tenha qualidade de vida. Invista em sua saúde, tá? Melhor do que você investir em remédios. Invista em saúde. Isso aqui é alimento, é saúde, tá? Você pode comprar da sua casa mesmo, acessando o site da Forever, você baixa o aplicativo da Forever, faz seu cadastro, vai pedir o número do FBO, eu vou deixar o número aí, você coloca e recebe esse produto na sua casa como um cliente especial com descontos. Aproveita, compra esse produto, que não é um mero produto, é alimento pra sua saúde e pra toda a sua família. Um beijo enorme, usa esse produto e depois volta aqui e deixa aqui teu comentário.